E aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal, lembrando, já deixa logo o like, dá uma voadora nesse like aí, se for comprar produto estranho de opart, usa meu cupom MSXX, você tem desconto de até 10% no site deles aí, show de bola, então hoje eu quero trazer para vocês uma fonte de 6 polegadas, com uma qualidade absurda, que é um pirate, fica nesse vídeo aqui que eu vou testar aí para vocês também, então show de bola, quer montar um som de qualidade no teu carro ou uma caixa Bob Pro diferenciada, fica nesse vídeo aqui, se liga nesse AutoFalting que é diferenciado, tamo junto. Ó galera, trazendo para vocês aí as 6 polegadas para unir TSM 1610 Pro, tá? 6 polegadas, 300 watts máximo, a gente vai fazer o teste desse produto aqui para vocês, lembrando né, o intuito aqui é trazer novidades para vocês, onde você for comprar, tirar suas dúvidas, ver como é que vende, tudo certinho, lembrando que esse é um produto importado, não é muito fácil encontrar aí no mercado, mas se você pesquisar, pelo menos você já vai estar vendo aqui como é que ele funciona, vou testar ele para vocês também, show de bola, TSM 1610 Pro, vou tirar ele da caixa, vou tirar um só aqui da caixa e mostrar todinho para vocês aí, como é que vem, show de bola esse produto, vai, ó, lembrando, você comprou aqui, você vai receber um par, né, tirei um da caixa aqui, o outro está aqui, não precisa tirar os dois, né, já abri aqui, vem bem embalado, já vem com os parafuros, tudo no plástico, já vem com os parafuros aqui, ó, diferenciado ainda daquele aqui no oficina, show de bola, tudo está bem embalado, tira ele completinho aqui e mostro para vocês, tá aí nosso produto, falante muito bem acabado, linha Pro da Paranil, você já sabe, né, aqui já vem falando, né, M1610 Pro, 300 watts, né, 100 watts nominal, né, provavelmente 100 MS, show de bola, interdência em 4 ohms, o acabamento desse produto, falante de 6 polegadas, muito top, ele é bem fofo aqui a carcaça, você vê, a carcaça é bem resistente, não tem aquele sistema de plugzinho, né, mas é o sistema para você soldar, corredor bem robusto, expulsiona bem até, show de bola, acabamento todo em papelão, né, até dobra com uma certa facilidade, um pouco mais leve, né, para expulsionar mesmo, tapa poeirazinho aqui, bem diferente produto, aqui nas bordas dele você já encontra o nome painelinha, muito top, bom, cara, um cara montou uma caixinha só com dois desse aqui, não está nem sendo um carro, se você montar uma caixinha aqui, como se fosse um tipo um bobzinha com dois desse aqui, você já vai ficar super satisfeito, ué, acertado, deixa eu testar aqui para vocês, bom, eu botei aqui viu família, no modozinho de 400 MS, grave isso aí chavala, aqui para a gente ver, solta aqui, rapada até aí, ó, Rei do Paredão Aumenta o volume Rapaz, aprovadíssimo Um só, sem estar na caixa Toca demais esse alto-falante Você é doido, claro que você não vai ver os graves Porque está fora de uma caixa Sem a acústica A pressão sonora vai toda embora Mas as altas você consegue ver que é monstruoso E eles funcionam bem Então os graves com certeza vão sair Então muito massa, então você tem interesse de comprar esse falante A ratona dúvida, compra o qual é o som de seis Que eu compro para montar aqui uma bobezinha, bota no carro Vai nesse Pione Pro aqui se você achar Que é monstro Só tem essa unidade, mas quem quiser comprar Entra em contato comigo lá no Instagram O link está na bio aí Dá essa moral, se não compra nos meus links aí No magazine, onde você puder Para ajudar o canal, beleza? Um abração, valeu E fui, família